A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Teu nome louvará Bem-aventurado todo aquele Que confia no Senhor E que no seu coração sincero Faz morada o Criador Pois caminha na justiça E de força em força vai Uma glória prometida A encontrar-se com o Pai É melhor permanecer um dia Nos Teus átrios, ó Senhor Do que mil em qualquer outra parte Longe do divino amor Por Tua som e escudo Ao que andam em retidão Os que amam Tua casa Bem-aventura do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL